Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein? Ai, mano... Você não é invejoso, né, ô, tipo, a porra é que... Ele é, Biala, esse cara é foda. Eu aposto que o outro disse, espera o Boca. Eu falei, claro, antes, você tá maluco, eu falo aqui. E o Sarah falou, não, bota eu no lugar dele. Não, foi quase assim, Boca, foi quase assim. Se eu tô doido pra ficar mais fácil pra ganhar, como é que eu nem falar pra você, pra te esperar, pô? Sou o Boquinha, bocado e pelou. É mesmo, viu, que teve uma insistência da minha parte aí, Boca, quase não consegui entrar, velho. Poxa, tu é doida? Tem que deixar o Boca parar aí, né? Ver um risco a menos. Pra recuperar. Ah, mano, eu... Que boa. Se eu fazer dois salvamentos, eu vou sair mech... Mech, mech do life. Nossa, meu look, o check do... Sem... Sem dias, se brotar a gente aqui, vai ter que ser só na cara. Olha. Fudeu. Ah, não, era pra deixar o Serox fora mesmo, eu só tirou nossa chance de ganhar. Tá vendo aí? Ficar mais fácil, eu falei. Viado, ele lagou, viado. Ele foi e voltou e já voltou atirando. Ele lagou, viado. Mentira. Mentira. Claro, vou dar uma brincada. Tipo, eu vou dar uma brincadeira. Caralho, Rachi, tu matou o cara aí, velho. Pode matar o amigo agora? Quer vir, no bro? Tá ardendo pra porra, aham. Liberou matar amigo no jogo agora, time? Pode vir, no bro. Meu amor. Vai, eu saí da loja. Vai, você quer pegar tudo, é? Quase que eu tava lá hoje. Quase, eu tava aqui perto, já tava saindo. Já na hora que desceu a vida, já tava correndo pra loja. É, pô. Tá maluco. Aí é foda. Já fiz um salvamento. O Bicotão se perguntando. Era 4K lá pra nós, hein, chat. O Bicotão se perguntou na parte do ano, hein? Ih, boca, tá liberado de usar agora os lança, velho. Olha os lança, olha os lança, olha os lança. Olha o markzinho. Essa parte era pra ter feito 4K, o Diniz derrubei 2 e o outro me matou, não é só atitude suspeita. Faça aí, é isso. Então faça aí, é isso. Pô, queria achar umas killzinhas, tem umas killzinhas, né, não, bro? Uns carinha legal, hein, não? Não sei, sempre, ah, segue ele quem sempre acha mesmo. Não tem nada. Não, ele sempre tá matando pessoas. Deixa eu usar uma anteninha, velho, esse maluco aí. Certeza que ia pegar uma anteninha com o techzinho. Só parece só no PC stream, pô. E dá pra fazer mesmo um hackzinho pro PC stream só. Dá uma olhadinha pro chat ali, vê onde tem um carinha, ruxa. Do jeito que no bro, né, velho? Tá mostrando 14 pessoas aí na live, hein? Tá bom, pô. Tá mais que na minha. A minha tá com 12. Tá com 12 aí, é? Caralho, você tá hypado, hein, velho? Você é o cara da poste do ano, burro, cara? Eu tô aqui, troca. Calma aí, velho, eu troca. Não é 7 e 17 minutos de live. Porra, dá um soco aí no magro agora. Um boquinha. De 7 e 17 minutos de live. Dá, duas horas. Ai, 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 é muitas horas. Duas horas. O cara virou mesmo que o nome fica, chupei, mano. Não é foda? Ixi. Como é que agradece, miserável? Tem que agradecer, né? Não dá pra deixar o fã sem agradecer o... Obrigado aí, mano. Desgraçado, me deu. Ele é um foguetão, viado. Tá porra, cuzão. Pusado, meu Deus. Essa parte eu tô com azar, mano. Ali, volta, eu volto. Vou brincar. Caralho, é ruim. Fica triste aqui, mano. Tá, lutei pra cacete. 55 menos 25 minutos. Tu sabe morrer também. 130. Tá 30 com... Opa, quer vir, Utsu? Ai, fila da desgraça. E, Utsu? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho coragem. Pode chamar. Tô, venha. Novo salvou. Ah, Utsu, quer vir, Utsu. Novo até ele tá na loja. Eu xinguei, eu xinguei. Fala o que pra eu passar fome desse, Utsu? Você é moleu, rapaz? Tem coragem de falar nada. Ele deu tudo tão puta que você fala o app. Ele vai ouvir tanto, viado. O Utsu zerou. O Utsu zerou, desceu pra 30. Agora eu posso jogar... Eu já... Não, eu vou jogar o cara. Tem que salvar mais. O Utsu zerou, né, Nubru? Tem que salvar mais. Mais a partida, no caso. Aham. Aham o que, Nubru? Aham o que, Nubru? Aham o que? Tô manso aqui com a sua cara. Palhaço. Pô, eu tava montado. Fala comigo, Racho. Fala comigo o que, porra? Você já quer roubar o meu salvamento aí, rapaz? Eu tava montado. Como é que ele ouviu o que eu falei? É, é. Pau noco, mentiroso. Tá puto ele, Utsu. Cadê? Eu vou pra onde agora? Viado. Quer botar, Utsu? Ixi, Utsu. Eu não quero não, mano. Ah não, cê vai botar, Utsu. Cê vai botar. Cê vai botar. Cê vai botar, gente, Utsu. Não, Nubru tá com 5 kills já, pô. Mentira, mentira, trapa. Tá mentindo pra salvar a minha barata aí. Ih, é foda. Rapaz, é a boa pra você. Vintão, quer? Não, 15 eu volto. Oxi. Ai, tomar no fumo. 15 pode chamar. Mano, 15 eu volto também, mano, se eu morrer. Oxi. Ganha novo, pô. Será mais selvagem? Será que não é moeda? Não salvei, não, né? 45. Eu não tenho mãe e moeda, pô. Tá doido, moço. Ainda tem mais um salvamento aqui pra alguém, viu? Eu tô seguindo. A gente tá só ali na Maloque, mas salvando todo mundo. Rapaz, será? Sabe o que eu tô comendo, Aja? Hã? Sua mãe. É mesmo? Aham. É porque cê não viu que eu não comi a sua. Tu fez o quê? Aham, botei pra... Caralho, morri, mãe. Ai, ai. Ô boca, só dá pra... Tá porque o Racha pegou a Lili e casou, mano. Aí dá pra tu ficar de boa, tá ligado? Não precisa se preocupar com esse negócio de pegar mãe. Eu vou filmar, eu vou filmar pro boca uma vez. Quando eu tiver que pegar... Minha mãe nunca te queridos. Não. Não, a gente tá aí também é bom. Mas cê fala o quê? De novo? Cê fala? Não ia querer de novo? Nem fala com você, Otávio. Não fala, é pouco. Cê tá aí por fora, ô boca. Fala. E esse boquê na poste do ano? É aquela rapariga que não fala comigo. Caralho, não. É a sua mãe a mais boqueteira da Bahia, ó. Ah, meu. Da Bahia não. Da Bahia tem a sua, né? Que era daqui também. Cê tá lembrando, né? Que isso, cara? Como é que é? Vai, como é que é? O cara é deselegante. Cê é deselegante demais, velho. Cê é deselegante. Cê é deselegante. Os caras com matéria de centose. Aqui eu não achei mais ninguém. Cê é deselegante. Cê é deselegante. Cê é deselegante. Um pouquinho ali, velho. Parece que eu vou sair devendo. Pela minha cima. Deixa eu passar aí, é isso? Viado, que merda é essa, velho? Deixa eu passar, desgraçado. Era o bagaço. Deixa eu passar, velho. Olha uma copa de arco de eu. Do caralho, deixa eu passar. É por terreno mesmo? Eu tenho uns terrenos aqui, viado. Não, calma aí. Ele falou que é por terreno. É, pô. Tem terreno, tem lote. Vê se ela quer. Mas você tá dando também pro terreno? É, não é brinco, Eduardo. Você tá com um slot aí. Não, eu comprei. Ah, tá. Eu quero ver se ela quer trocar. Ela quer trocar serviço por terreno. Você quer contratar os trabalhos dela? É porque o Boca falou que é por terreno. Não, não vi aquela mulher ali, viado? Que mulher desgraçado. Quero nada, fuja. Fuja, deixa eu parar meus 70 de boa hoje. Você morreu pouco. 45, tô mech. Manda aí, 70. Vou ter que mandar pra quem aí. Já fala logo. Pudis. Que é fisiculturista? Mano, eu tô na esperança de dar um empate ainda, viado. Não, na sua tela eu não sei como ficou, mas na nossa. Fala, será? Ficou duro, ó, viado. Ficou duro, ó. Eu apertei o shift e ele não correu, entendeu? Ah, peguei a visão. Ele errou o HUD. Errou o HUD. Errou o HUD. É famosa a erradinha. Eu devo até apertar dois botões de vez, pra isso não correr o filho da puta. Qualidade horrível. Mas é só o que tem pra hoje. Hoje. Oi. Dá uma resposta pra esse cara aqui, velho. Responde pra ele, Luz. Hã? Dá uma resposta pra esse cara aqui, velho. Sabe o que ele falou? Quem é? Fala o que aí, soltário aí. Boca, teu único entretenimento é xingar a mãe dos outros. Pô, errado ele tá? Ele tá errado agora? É só falar, manda o nome. Não, mas pode falar da puta, Luz. Manda aí, manda ele falar o nome da vagabunda, mãe dele. Não, não, não. Fala aí da mãe dele agora, aquela rapariga. Rapariga do caceteiro, né? Boqueteira do caralho. É uma boqueteira, tá ligado, né? Sabe daí, rapaz? É o parafuso. Não sei o que, Luz. Ah, tô gostando, tô gostando. Risada de gostei. Ele tá focado, tá focado. Ó, na trocação, vou ficar falando com você que tá de fora. Dobrou sete, zero ao cinco, ó. É, dá pra empatar. Tem jogo, hein, tem jogo. Rás, você tá vendo, Rás, o dobro sonheiro multado? Rás, você ajuda o zero ao. Tu sabe que a gente não gosta de no nobro. Relaxa, não gosta do nobro, não. Cadê, meu mano, o zero ao de dar o zero agora. Acho que eu vou ter o doze gelo, acho que eu vou trocar no Bruno gelo, velho. Calma aí. Porra, é essa, viagem? Calma aí. Ué, você vai voltar. O zero ao de doze gelo é de doze gelo. Ixi, não achei um cara aqui, velho. Era pra deixar alguém aqui. Me busca na escola amanhã, cuzão. Será que eu quero ir, me busca de Lamborghini. Pode ser eu gravar um vídeo pro meu canal, busquei o burro, o de Lamborghini. E a papel dele aqui, o Serol. Burro, continua, mantém. Eu falo de tu andar com ele que é mais difícil ele morrer, tá ligado? Esperando aqui, ó. É mais difícil ele morrer. Mamãe, porra. Tem ninguém, viado. Acabou essa partida já, tem sete caras vivos, porra. Não, oxe, então. Mas tem sete kills, você tem cinco, porra. Jatado, velho. Serol, pega ele, Serol. Pega ele, Serol. Ô, mano, ele ainda dá sorte de achar kill, viado. O fila da puta. Mano, velho. Cê pode matar, você pode matar, Serol tá com sete. Serol tá com seis agora. Você tem que finalizar esse cara, Serol. Caralho. Finaliza, 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 finaliza. Vem cá, finaliza, 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 finaliza. Aqui, Racha, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, não, aqui, não. Aí, aí, finaliza, finaliza. Boa, 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 boa. Viado, você mata aquele cara lá, eu tinha ganhado, viado. Mano, eu ia ficar muito puto com o Serol, viado. Viado, eu acho que o cara ia cair, viado. Nossa, viado. Caralho, é um milhão, mano. Ele tomou quatro capas e não caiu, desgraçado, mano. É um milhão de reais. Um milhão, um milhão. Eita, boa. Cadê o Racha? Cadê o Racha? Cadê o Racha? Cadê o Racha? Empatou, empatou. Empatou, empatou. Ai, que delícia. Que delícia, puta, viado. Ô, o Toto aqui, eu cheguei na cara dele, ô. Caralho, atrapalhou muito, viado. Tá bom, tá bom. Eu falei suave também, mano. Eu perdi pouco, eu perdi pouco. Viado, vai ter... Vai ter... Mano, mas eu... Caralho, viado. Vai ter o camp agora. Viado, eu não matei o cara, não sei como o cara. Tá no lugar, mó tempo. Eu dei quatro capas nele e ainda morri, viado. Na moral, isso aí que é foda. Bora. A clock, tudo ou nada. Eu prefiro pegar a grave, viado. Grave? Agora a grave. É. Cemitério. Porque lá tem má rotação, má gente, pô. Dá pra ficar voando na chupetinha. Que logo que você cai lá, mata a quatro, fica infinito. Acho que não vai ninguém pra cá, não. É. Então, que ela tudo pra clock. A gente não tinha que ir pra clock. É verdade. Ai, Seroth. Eu te pego na minha cama. Você vai ver o que eu faço com você. O que você faz comigo? Que arregaço. Não precisa de kill, né? Precisa. Sabe, será que frio é psicológico? É mesmo. Por que você não entra no... Na bandeira com gelo? É só pensar que quando eu tiver no gelo, eu pensar que tá com calor. Duas também é psicológico. Mano, eu tenho uma dose com chip aqui, se tu quiser, Rasha. Opa, me dê? Oé? Oxe. Rasha, não. Não, deixa ele falar isso de você, dizendo que você ia dar peito, viado. Isso é o presente, boca. Marquei aqui. Ele disse o que, boca, porraça? Viado, toma aqui, Rasha. Doze chipada, tipo assim. Ah, Rasha, você combina com essa arma, entendeu? Você falou dessa intenção, ou não, Bru? Não foi não, foi não. Aí, ó. Que sim, porra. Eu boto logo a favor, ó. O meu Brito tá peidendo com o Rasha, tá vendo? Esse boca é muito beijão. É bom parceiro, rapaz. Você não aciona aqui, Nubro. Cadê a doze? Dá onda, Rasha. Mas tu acha que foi peidando mesmo? Que ele peidou na... Não, não, na moral. A gente pegou, né? O Rasha falou assim mesmo. Sabe o que a gente falou, Sero? Com o quê? Não foi um pavão, não, né, Bru? Não foi... Aí não, foi não, foi não. Assim mesmo, Sero. Que porra é essa, cara? Pianinho, ficou pianinho com ele. Tô dando risada. Ué, Sero. Você é muito otário. Foi assim, Rasha é oprimidor. Como ele conseguiu, Sero? Não sei como ele fez esse feito, não, velho. Deixou um irmão assim. Deve ter comprado o Teras. Pegou o Teras aí. Tá vendo o Teras, Nubro? Não vou oferecer pra ele, ele quer comprar, não. Cadê? Bocou pro Teras aí. Chegou mais um carro hoje lá em casa. O Jaguar. Você não me deu o Jaguar de presente? Tá doido. Pra minha mãe, né? Minha mãe precisa de carro. Ela precisa de pica. A sua mãe também, aquela menicinha na filha da peste do caralho. Ah, não, Nubro, devolve a minha mochila agora, vai. Racha. Quer vender esse carro pra ver se ela é parcelado? Qual, o Jaguar? É. Eu copo porque eu pego ele e vou dar os dois de entrada na outra. Aí eu pago pra tu parcelado. Depende de quanto, Fih. Mil reais por mês também é parcelado. Não, não. Cinquentinha por mês. Vambora, vambora, vambora. 32 livros aí, viado. Então eu vou jogar na mão do cara já, pô. Ah, vê o carro primeiro, vê se tu gosta dele, vê se tá do jeito que você quer. Não, mas eu não vou pegar o carro pra mim, eu vou pegar pra passar, tá ligado? Vou dar, tipo, eu vou pegar 911. Ah, entendi. Então eu vou dar a minha Porsche, mas ele, entendeu? Aí, tipo, o que só deve é na tua. Vambora, vambora, vambora. Já comprei uma caça aqui, velho. Pô, é jogada, não? É jogada, é jogada. Pô, tu tá com 7 carros na garagem, pô. Quanto é o Jaguar, Serão? Quanto é o Jaguar, Serão? 250. Aí, pronto. Isso é no barato. No barato, porque ele vale 300. Mas eu paguei 250, eu passo pelo que eu paguei. Pô, aí você foi o meu, Serão. Você não vai fazer isso comigo, não, vai? Vou, pô. Ó, os caras aí, os caras aí, os caras aí do galpão. Eu vou ir, o Jaguar, eu vou ir, só vai dar um. Eu vou ir no galpão, Nubo. Ah, achei você no meio do abertão, velho. É porra louco, Serão. Tá indo, meu, tio. Quebra ele. Tem mais? É, aqui na caixa, traz, comigo. Tem dois? Também tem, hein. Vai deitando aí, que eu vou pro lado de cá. Vou pegar o outro, dentro, igual, pão. Vou vir buscar ele aqui. Correu, correu o outro. Dentro, igual, pão. Sentindo o Rinal, o outro. Mas aqui, Luz, o culo, meu. Tá aí embaixo, eu acho. Vou botar na caixa aí, ó. Se quiser buscar ele. Pariu, eu tô feliz e vê se eu tô bonito. Já foi. Fiquei rico, hoje eu vou descontivo. No Guarujá, dominei, na festa que é do Zico. Vem na favela, só não sei como ela sabe disso. Virada de chave, sabe mais início. Vem na cara de vagabundo, sabe que eu sou envolvido. Ela me olha desde o início. Tenta demitir, tentando tirar o sorriso. Ei, Vinícius, ei, Vinícius. É que eu sou do corre. Eu sou do corre. E aí, Gabi, que... Calma aí. Tem muita moeda aí? É um 1600, irmão. É moeda? Tem moeda? Eu compro dois chips aí pra mim, eu tiro duas moedas. Como é que eu desinstalo esse Facebook aí? Fica chegando solicitação nessa conta aqui, secundária. Comprei e dropei aqui. Você vai pegar na loja aqui, senhor? É, pegar contigo. Eu tenho moeda, eu tenho duas mil moedas aqui. Mas tá bom. É que eu sou do corre. Eu sou do corre. E aí, eu tô jogando de SKS. Viado, tem cara aqui na frente. Vambora. A tropa do ruchadão lá, ô Nobru. Tô vendo. Achei que era o meu. É... Ah, tem cara aqui, ó. Racha, o Doshino vai com barulho três. Vem cá, vem cá, aqui, 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 ó. Os caras estão vendo que você está chegando, Viado. Está marcado, Viado. Cuidado, Viado. Cuidado. Olha lá, você pega aqui, ó. Começou o pipoco. Eu que vou me ferrar, sabe que eu vou me ferrar, Viado. Um tiro, um tiro, um tiro. Um, cinco, três nele, tropa. Sabe, eu tô vindo por último. Os caras vêm logo você vindo de bocão. Nobru, já adentrou com o Octaul. Você tem aqui? Tá. Dá um pugil aí. Eu não tenho não, cara. Passa então. Será o casal branco, será? Tá. Vou chegar mal tendo um maluco. Racha, mira aí, mira. Vou passar. Mira, mira, Racha. Racha. O Bruno, deixa eu tirar a casa branca aí. Tô jogando, tô jogando. Correu, correu. Passa a direção. Tá com tigo, tá com tigo, não. Vou tá com tigo. Certei. Boa. Tem outro comigo, será? Tem outro também. Em cima da casa, em cima da casa. Tô churando, não tô subindo não, hein? Só abrir, sem pular o pé. É, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Me fudeu, fudeu, fudeu. Tem outro. Fiquei cravado nessa merda, velho. Mais um. Um tiro, um tiro, um tiro comigo. Outro time, outro time, outro time. O time, já salva, já, já salva na loja. Já salva, já salva, salva logo. Tem um e deixou outro, um tiro. Caralho, viado. Quero ser um bagulho feião. Salva, salva. Salva todo mundo. Salva, salva todo mundo. Salva todo mundo não, Rasha. Acabou, mas... Porra. O que deu pra arrumar a moeda agora? Ali, ali, ali. Arruma... Um tiro, um tiro, Rasha. Um tiro, um tiro, um tiro. Têm caindo nesses caras aqui, senhora. Dá um tiro, viado. São três, são três, viado. Dá um tiro, dá um tiro. Tão ruxando muito, viado. Eu caio aqui, eu caio nos caras aqui. Os caras papou duas minhas, viado. Derrubei um. A gente vai se fuder aqui. Derrubei outro. Tira, boa, boa, corteiro. Capulei pra baixo. Derrubei outro. Mano, tiro, 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 tiro. O tiro, senão. Pudeu. Caldo, novo, relaxa, relaxa. Quebra pouco, o cheiro não se senta. Dá boa. Minhas armas, não me enxerga a minha arma, será? Viado, eu quebrei muito esse cara com a doze aqui, viado. Aí, levaram o passado, rastram minhas armas. Sério, galera, você não tá fudido, ó. Porra, é, será? Me roubou aí, será? Eu quebrei, mas não quer devolver minhas armas, não, será? Cadê? Tá com a minha, com a MMI? Lógico, a M14 nível 3. Cadê? Qual a sua? Não tô com a sua, não. Você me arruma esse aí. Caramba que você tá, cara? A M12 nível 3. Eu quebrei muito. Acabou, meu Deus. Vem. Eita, doze da peste. Meu, a sua é qual? Eu não, tá jogando de SKS, viado. Tem um... Vou pegar ali o drop ali embaixo, pegar onde ele. Viado, cadê? Quem tem moeda? Comprar caça, compra caça, rapaziada. Não, não tem, não. Cadê, boca? Comprar aí, boca. Viado, o cara subiu na caça, era o quadro. Seu quadro. Não quero ver de caça nesse aqui, não, viado. Vem, tipo. Comprar aí, viado. Aí, ó. Ah, mano, eu tô com a... Meu Deus, vou pegar essa porra aqui, velho. Bora, meu temer. Vai, lanceu. Deu um, dois gelo, hein. Tô jogando nos caras aqui. Bora, bora, bora. Pô, Pé, tem só 19 view, viado. Não, mas tá suave, não. Matou bem já. Kill, viado. Tá curto, esqueci, não. Um maisinho, de humilde. Ah, qual foi? Esse cara tá metendo um louco. Tem cara dentro de FAQ. Esse cara tá metendo um louco, viado. O cara tá dentro de um gai, dentro de um diário, viado. Já tomei tiro já, troca. Bora, bocada. Vale a pena pra esse aí, não, Boca. Vale a pena, não, Boca. Fica na minha mira, hein, nobro. Tamo chegando. Pego o cara marcado ou não? Não, hein, racha. Tá rushando em mim, racha. Tô vendo, não. Não dá. É o cara marcado, hein, Boca. Pega esse cara marcado comigo. Deixa o moleque matar lá. Um tiro, racha. Tô vendo não, viado. Aí é foda. Só marcar se fez só, viado. É, matei já, matei, matei. Não, matei, 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 matei. Boa. Pode salvar. Não, não, tem outro aqui, tem outro aqui, droga. Aí, dois, então. Puxa ele, puxa ele, Boca. Viado, que ele tá aí no gelo, viado. Caralho. Salvo no meio aqui, senhor. Porra, mas o que é que eu faço aí agora? Que ele tá aí no gelo? Como isso, raseada? Show de jipão. Contou, contou aqui, contou aqui. O racha matou. Será, dá pra me salvar, senas? Ele tá indo na loja, tá indo na loja roxa. Racha, dá pra me salvar no gás. A loja roxa é o quê? É 200, né, será? Não sei não, vou ver aqui. É 200, 200, eu acho. Eu vou comprar tudo isso, ó. Qual o coração, menino, hein? Deu três moedas. Matou os caras lá? Os caras que caiu lá já, racha? Matei. Matou, matou, matou. Tamo com um... Eu vou lá no gás pegar na multe, velho. Vê se já viu alguém, vê se já viu alguém. 15 kill, 15 kill, 15 kill, trapa. Racha, tu morre, morre não, nesse gás aí, velho? Morre, morre. Cara na frente, cara na frente. Nas casinhas da Harry Potter ali, embaixo de clock. Tio, miado. Ah, mano, não tem uma arma, velho. Direito. As casinhas tem aí, nobro? Tem, tem aqui nas casinhas, velho. É o quê, do Bradley Rick? O que essa porra desse carro aqui faz zoada, porra? Jogando o muro, jogando o muro aqui comigo. Tá. Tô descendo. Vixi, tem cara aqui também, ó. Ele tá passando pra aí, nobro. Mas tem cara na direita também. Então, aqui, Stroll. Vem aí. Vou jogar pra cima dos caras ali, vendo? Não fazia não. Tem um potreiro aqui da frente. Esse daí eu matei. Tá. O cara do outro lado lá. Tem pézinho no tio, nobro. Comigo aqui, Stroll. Não vem aí, do vagabundo. Tem outro, tem outro, tem outro. Ó, pega a visão. Vou atrás do muro e um em cima da Harry Potter. Vou atrás do muro e um em cima da Harry Potter. Do muro, vai embora. Boa, sal da Harry Potter, sal da Harry Potter. Se não, se tu matar da Harry Potter, dá pra me salvar. Tá querendo descer, será? Vai aí. Um tiro ali. Vai, boca. Desce, desce, cai, 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 boca. Boa, boa. Será matou, será matou. Boa, xixi. Cadê? Salva nós aí, Racha. Pra onde? Loja. Cadê ela ali? Só pôr o pneu. Dá pra ir lá? Dá, dá, cara aí. Viado. Confia, Racha. Rapaz. Foda. Só quando fechar essa que machuca, viado. Aí, ó. Tá noção, tem 10, viu? Queto no cu. Ué, cara. Mas tem que ganhar a doente. Valeu, Ado Machado Gamer. Porra, não encaixou, velho. Ali era 30 nele. Abre o barraco e barraco. Lá do outro lado, lá dos caras tudo. Do outro lado é onde? Aqui, porra. Tô vendo. Casa azul aqui, ó. Tá encostando cerca aí, será? Na casinha branca. Já tá aqui comigo. Tem um na casinha vermelha também. Você não vai olhar pra cima não, né, cachorro? Vai, não. Fica aí, moço. Tira comigo, deitei. Outro querendo ruxar aqui, velho. Caralho. Boa. Finalizei. Ai, moço. Pau doente, ruxou aqui, velho. Tem 50 no outro. Help, team. High up, mate, team. Muita cara comigo, bro. Racha, eu tiro um tiro aqui, Racha. Minha cega, moço. Ajuda, meu time. Tô me fudendo. Fiquei aí, senhor. Fiquei na minha mira. Racha, avança. Fudendo. Porra, vai tomar no cu, mano. Que porra é essa, viado? Porra, virou todo mundo em mim, viado. Caralho, Racha. Que jogabilidade é essa, patrão? Toma, um analógico e um vapo. E a granada, Racha? Deu lado no pé dele. Toma. Tô parando o gelo, boca. A safe é de vocês, velho. Não precisa ruxar, não. Aí, boca. Bombardeio da porra. Mete o analógico nele, Racha. Toma. Eita, Racha, Abelão. Muita burpa, viado. Joga junto vocês aí que ganha, viado. Pega a negativa do rio, Racha. E vai reto. Aí, ó. Tapa aqui, tapa aqui, o trapa. Ó. Ó o outro, ó o outro, boca. Quebra, quebra. Estoura o gelo, estoura o gelo, estoura o gelo, cara. Boa, porra. Aê, porra. Amassaram. É a pôrdu, caralho. Rapaz, vai ser o poder, meu misterão. E agora... Eu só boto na cara, boca. Você viu? Acho que eu te ajudei. Oxe. É sete e vinte. Viado, o cara só tomou no coco ali, boca. Eu conheço que ele é de mim. É a pôrdu, caralho. É a pôrdu. É a pôrdu. É a pôrdu. Obrigado.